Música Enquanto o relógio gira, para completar uma hora, pelo Brasil uma pessoa deficiente é vítima de violência. Em 2019, o Disque 100, canal de denúncias, recebeu 12.900 registros desse tipo de crime. Sim, parece pouco, mas as vítimas muitas vezes têm dificuldade de comunicação, locomoção e até de compreender o que é a violência. Mesmo assim, o grupo ocupa a terceira colocação no ranking da violência no Brasil, com 8%. Os primeiros colocados estão crianças, 55%, e idosos, 30%. O Atlas da Violência Brasileiro, produzido pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPEA, trouxe o tema pela primeira vez para o público. Mas ainda não existem bancos de dados que dimensionem o cenário real dessa violência. Aqui em Santa Catarina, a situação deve começar a mudar. Foi sancionado pelo governador o projeto de lei da deputada Marlene Fengler, que pretende compilar as ocorrências registradas pelas polícias, militar e civil, para que se tenham dados mais reais dos fatos. E assim, o poder público dar suporte necessário às vítimas. Obrigado. 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 Obrigado.